Já é madrugada e nem sinal de sono Ouço o silêncio do meu coração O meu pensamento busca algum sentido Pra juntar as fotos que joguei no chão E não é legal quando você acorda E vê que é tarde demais pra deixar E quando a gente ama assim é foda Não vejo a hora de te encontrar Me ignora, manda embora, traz de volta Eu não tomo vergonha da cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada Manda embora, traz de volta Eu não tomo vergonha da cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada E já é madrugada e nem sinal de sono Ouço o silêncio do meu coração O meu pensamento busca algum sentido Pra juntar as fotos que joguei no chão E não é legal quando você acorda E vê que é tarde demais pra deixar E quando a gente ama assim é foda Não vejo a hora de te encontrar Me ignora, me ignora, manda embora Eu também não tomo vergonha da cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada Nem eu Pois você também não vale nada Nem eu Nem eu Eu não tomo vergonha da cara Amém